Oi Ney, tudo bem? E aí gente, como é que vocês estão? Estamos iniciando mais um vídeo aqui juntos no canal pra mostrar pra vocês o que a gente vai mostrar hoje? Pintura nas paredes. Isso, a gente vai estar pintando as paredes aqui da área gourmet que o Austin mesmo fez. A gente está utilizando cal pela primeira vez. Já trabalhou com cal, Austin? Não. Nunca trabalhou com cal? Não, não. Vamos fazer esse teste. Será que vai ficar bom? O que vocês acham? Antes desse vídeo comentar, gente, vocês já dão like pra vocês darem o engajamento do canal, tá? Dá bastante like pro YouTube entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E a gente tá trazendo muitas diquinhas pra vocês aqui, então a gente merece esse like de vocês. Quem estão chegando aqui agora ainda não me conhece, prazer, o meu nome é Carol. Eu gosto. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal e esse vai ser o vídeo. Acompanhem tudo. E eu vou mostrar pra vocês como está a área gourmet. Pra vocês o depois de como vai ficar, depois que a gente passar o cal. Bem, tudo bem. Vou mostrar pra vocês como está a parede aqui, ó. Tá dessa forma aqui. Aqui na churrasqueira, na lateral, aqui embaixo da pia. Tudo isso daqui a gente vai estar passando o cal, olha. E aqui o Austin já está com tudo pra poder preparar. Aí como é que ele vai fazer, o Austin? Ele não sabe nem por onde começa, gente. Mas a gente vai, olhando aqui, a gente vai conseguir. Vamos embora lá, o Austin. Vai usar quantos? Não sei. Vou botando... É, ele tá querendo fazer bem grossinho. Vamos ver se vai dar certo, mas vocês vão acompanhando aí. Se der errado, vocês estão acompanhando tudo. Parece até uma água, né, gente? Nem parece que vai dar certo, meu Deus do céu. Vai botar mais um pouquinho, olha. Gente, eu consultei aqui o cal. Vocês podem colocar a cor que vocês quiserem. Não sei se é verdade, mas pelo peixe que eu pesquisei, sim. Pesquisei. Pode, né, aquele xadrez aí. Pode colocar, mas a gente vai deixar branquinho mesmo pra ficar um ambiente bem clarinho. Olha. Eita. Fez um teste aqui, ó. E passou bem aqui desse ladinho. Ainda tá um pouco ralo. Aí a gente vai colocar mais um pouco aqui pra ver se engrossa mais esse cal. Vamos lá. Vamos lá. Fiz o teste aqui, olha como é que tá ficando branquinho. Agora como vai começar aqui, ó, passar. E aí vou mostrando pra vocês o resultado aí. Tô pulando toda a parede, olha, parece que não vai ficar, né, gente? Mas se vocês repararem aqui na parte de baixo aqui, ó, já tá puxando. Aí já começa a ficar branco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sim, tá ficando as paredes, ó. Ó, essa daqui já tá quase pronta, só falta aquele pedacinho aqui. Aqui o ósseo fez até embaixo, agora ele passou praquele lado de ali da porta, olha. Já passou em cima, né, já pintou em cima. Agora essa de frente aqui, ó, ainda faço passar a segunda mão. Essa daqui ainda falta toda, olha. Tendo dessa forma aí, o que que vocês estão achando? Se vocês estão aí no vídeo, ainda não curtiram, gente, já dá aquele like. Olha, o ósseo está limpinho, gente. Quando vai passando o cal, mostra aí esse negócio que passa o cal. Ele já vai respingando todo, ó. O cal tá aqui, ó, gente, já tá quase acabando já praticamente, olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Os trabalhos não param, olha como está ficando. Essa parede aqui está ficando bem branquinha. O Austin não quer pintar a churrasqueira, a obra de arte dele, né? Quer pintar ou não? Não, ele não quer pintar. Deixa a churrasqueira assim, tá bebendo uma aguinha lá que eu peguei pra ele com gelo. E aí agora ele tá pintando aqui, falta toda essa parede aqui, olha. E aqui embaixo da pia também, tá bom? Mas o restante já tá ficando assim, ainda vai esperar secar, né, pra poder a parede puxar mais ainda. Mas eu estou amando, está ficando lindo. A iluminação já tá mais escura, gente, porque aqui já está anoitecendo. O Austin tá cansado, né, o Austin? Fala aí, você tá cansado? Mas ficou lindo? O que você achou? Ficou bom. Ficou bom, gente, ficou muito bom. Ficou um pouco sujo, tá? Assim que a gente terminar aqui, eu mostro pra vocês e finalizo o vídeo. Aqui estão algumas plaquinhas que eu já tinha comprado antes. Agora a gente vai estar colocando aqui pra poder já enfeitar aqui a parte de fora, já que já tá prontinho, tá? Tchau, tchau, tchau. Vamos pro resultado, gente. Olha como é que ficou a pintura aqui com o cal. Olha, tudo prontinho. Ó, colocamos as plaquinhas aqui, ó. Não tem luxo, mas tem wi-fi. Aqui ficou a churrasqueira, olha. Aqui dentro o Austin já colocou até o carvão. Tem um fósforo aqui. Eu vou lavar essa grelha depois. O Austin já colocou essa lâmpada, gente. Porém, tem que trocar, tá? Essa é a branca e a não aguenta a quintura. Mas a amarela aguenta. Então a gente vai trocar depois quando for utilizar. Aqui o Austin colocou a pedra, ó. Depois eu vou estar limpando melhor aqui. Porque acabou de pintar, ó. Ficou um pouquinho de... De poeira, mas é assim mesmo, olha. Mas a pia também tá aqui, ó. Coloquei esse escorredor aqui que eu já tinha. Mas eu troquei da minha cozinha. Então agora eu coloquei pra aqui pra fora. Mas ficou assim. Coloquei um veja, uma esponja já. Vou comprar o detergente pra colocar aqui. Pia instalada. Coloquei as plaquinhas lá em cima. Olha isso. Nunca é tarde para assar uma carne. Ponte do churrasco. E aqui, ó. Veja gelada. Carne na brasa. E a outra aqui. A vida é melhor com churrasco. Tudo prontinho. Tudo pintadinho, olha. Inclusive, seu Washington pintado também. Gente, então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês tenham dado já o like. Pra não esquecer, quando você está entendendo esse vídeo, dar bastante like, tá bom? Espero que vocês tenham gostado também da decoração. Foi uma coisa bem simples. Foi o que a gente pôde fazer. Como eu falo sempre pra vocês. Temos que colocar nossas mãos até onde alcança. Não adianta a gente ir além se a gente não consegue. Então a gente pôde passar cal. Queria passar o treco, queria colocar piso. Com certeza, né? Mas aí, aos poucos, a gente vai estar fazendo. Então, gente. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.